Olá pessoal vamos com passador número 6 para vocês né as variações que a gente fez do primeiro passador e esse aqui pessoal que eu mais gosto de fazer ó ele é bem parecido com o 5 mas tem uma mudancinha que deixa essa parte de cima aqui ó bem fechada e as passadinhas bem pequenininha né os vãozinha bem apertadinho é o que eu mais gosto de fazer do 6 é esse aqui então vou passar ele para vocês hoje a nossa mesma solinha que a gente vinha fazendo os vídeos anterior vou colocar o tempo lá na parte de baixo vou dividir mais ou menos no meio aqui deixar o da direita um pouquinho maior e vamos fazer igualzinho os outros fazer um x aqui ó na parte de baixo é a mesma coisa dos outros chegar aqui e passar por baixo bem igual os outros nesse aqui bem parecido com o número 5 só como eu disse eu gosto mais de fazer esse aí vou chegar esse aqui mais um pouquinho para frente para ficar um pouquinho separado que a mudança vai ser lá ó desta forma aqui para passar em cima desse e entrar embaixo dos outros até aqui ó tudo igual vou dar uma ajustadinha nele e essa voltinha que eu destaquei aqui eu vou tentar trazer um pouquinho mais para cima da sola aqui ó para entrar e a gente continuar na próxima eu na mudança eu tento trazer um pouquinho mais para cima aqui assim ó abro aqui chegou ele para cá e ajusto aí ficou nessa posição aqui só a gente continua aqui ó ainda como se estivesse fazendo 5 ó pega o que tá por baixo e traz para cá aquilo que fica na passada de cima lá a gente passa aqui ó a gente passa aqui ó por cima de 1 e por baixo de 1 vai passando e ajustando igualzinho o outro mesmo e completa passada aqui por cima de 1 por baixo de 1 e eu trouxe mais para cá o lado da da nossa lateral da nossa peça para fazer a mudança a gente precisa do número 6 do 5 para o 6 aí chegando nessa posição aqui ó o 5 a gente vinha direto aqui embaixo da ponta assim ó a gente vai fazer isso aqui ó é o que faz ele ficar mais ajustado e mais bonito em cima em vez de vir direto embaixo da ponta a gente vai entrar aqui ó embaixo de 1 tentando deixar essa voltinha bem em cima da sola aqui ó tá vendo ó ver se essa voltinha não fica lá na lateral essa aqui tá passando nela agora ó então aqui vem a mudança do número 5 para o número 6 e continua normal esse que tá por cima aqui vai passar para baixo a gente troca os tentos de lugar faz isso aqui dá pra você ver que já vai ficar bem mais fechado né o que tá por baixo a gente vira a peça segura ele do lado de cá pega o outro passa em cima de 1 em cima de 1 em cima de 1 em baixo de 1 ó sempre passando e ajustando aqui em cima de 1 em baixo de 1 novamente ajusta ajusta aqui agora o que a gente vai passar por baixo dele já ficou em cima da da sola não tá na lateral mais a gente vai passar em baixo dele em cima do outro ó uma pequena mudança só embaixo de 1 em cima de 1 que dá uma diferença enorme na nossa trama aqui ó aí passo ele para baixo outro para cima e desta forma e desta forma passamos vai ficar assim cruzado né o que tá por baixo a gente completa aqui ó passando para o outro lado do lado de cá ó e a gente passa em cima de 1 em baixo de 1 virar para o outro lado para vocês verem ó que talvez já não vê ele mas é assim ó a gente passa o que tá por baixo o que tá por cima a gente não precisa nem olhar do outro lado é só do lado de cá a gente passa ele em cima de 1 em baixo de 1 ajusta e completa a passada passando por cima de 1 por baixo de 1 hora que eu for para passar por cima de baixo de 1 aqui ó ele dá uma fugidinha aí é só puxando ele lá de novo ó que a gente vai passar depois ó ele ajusta ó deu uma fugidinha eu puxei ele ajusta chegou aqui ó ó é só levantar o segundo aqui para passar embaixo dele e em cima do outro ó o certo seria eu virar a peça assim para facilitar para vocês na próxima eu vou virar mas a gente fica virando a peça demais né pessoal não precisa ficar virando tanto que fica mais ruim para os amigos entenderem ó e aí chegou aqui troca esse lugar né o que tá por baixo vai pra cima o que tá pra cima vai pra baixo aí o que tá embaixo a gente traz ele pra cá e passa aqui ó deixa ele parar pega o outro e passa por cima de 1 por baixo de 1 ó completa completa a passada passando por cima de 1 por baixo de 1 aqui eu disse a hora que eu levantei ele puxa eu ajustei lá de novo ó e passa aí o certo aqui ó para mim passar essa passada seria eu virar a peça assim para ficar mais fácil para mostrar para vocês eu passo daquele jeito para não ficar virando tanto ó girei ela aqui vou passar ó por baixo desse aqui e e tá vendo que fica e até mais ruim para a gente fazer a furação é o jeito mais fácil para vocês visualizarem mas o outro jeito é mais fácil de fazer a próxima a gente não vai virar ele assim mais ó é só para o amigo ter uma ideia chegou aqui troca de lugar o que tá em cima vai para baixo o que tá embaixo vai pra cima sempre ajustando ele aqui ó que tá embaixo vem para o lado de cá tá vendo que a diferença do 5 do 5 para o 6 é bem pequena passa ele por cima de 1 por baixo de 1 você fez o primeiro você vai fazer todos eu ia passar para vocês pessoal até o número 6 mas e dando uma olhada na internet essa semana eu encontrei um desse aqui que começa um pouco diferente eu quero ver se eu passo para os amigos também né então para completar a passada aqui e por cima de 1 e por baixo de 1 ó ajusta aqui lá novamente não vou virar a peça ao contrário mas o amigo sabe que essa aqui vai subir em baixo de 1 que é o segundo aqui ó e em cima de 1 ó a gente ficar virando a peça fica mais ruim para mostrar só bate no celular balança fez isso aqui troca os dois de lugar ó o que tá em cima vai para baixo o que tá em baixo vai para cima o que tá em baixo a gente completa a volta pega esse que ficou lá por baixo ó passa em cima de 1 embaixo de 1 e para completar a volta aqui passando em cima de 1 embaixo de 1 e passamos aqui esse que ficou lá atrás vai passar em cima do segundo aqui ó do penúltimo né passa em baixo do penúltimo em cima do último ó e aí chegou aqui troca de lugar de cima para baixo de baixo para cima passo de baixo para o lado de cá o que tá em cima vai passar aqui no no fundo da trama no fundo da trama em cima de 1 e em baixo de 1 e aí completa a volta aqui passando em cima de 1 e embaixo de 1 e embaixo de 1 e o que ficou lá por trás você vai pegar aqui ó contar do lado você tá seguindo ó 1 2 pega o segundo passa por baixo que é o penúltimo passa por baixo dele pra chegar aqui ó ele passa em baixo da ponta né a ponta que tá por baixo vai pra cima eu gosto bem de fazer esse aqui olha o tanto que ele fica bonito pessoal bem fechadinho ó as passadinha aqui pequenininha os gominhos né e passei aquele o que tá por baixo pra cá ó pra pegar o outro aí passar em cima dessa ponta aí embaixo do outro ajustamos pra chegar aqui passar em cima de 1 em baixo de 1 o nosso tento já tá curto é preciso trabalhar com com tentos pequenos vamos dar mais uma volta aqui pra finalizar pra vocês ó pega o que tá lá atrás ó passa em cima em baixo do penúltimo aqui e em cima do último ele vai contar 1 pega o segundo e passa por baixo aí fica assim ó por baixo de 1 por cima de 1 e vai por baixo da ponta aí passa por cima de 1 e por baixo da ponta e ainda tem um pedacinho bom vamos fazer mais uma passada aqui bem devagar ó o que tá por baixo passa pra cá o outro passa em cima de 1 e em baixo de 1 que essa ponta a gente trouxe pra cá e completa a passada aqui passando por cima de 1 e por baixo de 1 eu levantei aqui pra passar o tento ele deu uma folgada e eu puxo lá de novo ó ajustou aí venho aqui ó aproximar bem conta do lado que eu tô seguindo ó pulo o primeiro e o segundo eu passo embaixo dele ó o penúltimo e os amigos viram que o arremate aqui pessoal é de cada um cada um faz o arremate que achar mais correto cada um eu arrematei de um jeito esse aqui ó eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a ponta que tá por cima e voltar ele aqui ó embaixo de 2 bem nessa voltinha que a gente faz aqui ó tá vendo ó vou pegar ela aqui o que tá por cima e voltar aqui ó embaixo de 2 ou seja cada um a gente arrematou de um jeito o arremate é o amigo que escolhe esse aqui não muda muito a passada peguei esse aqui e passei embaixo de 2 esse aqui eu vou fazer o seguinte com ele ó vou passar ele aqui em cima de 1 em cima de 2 e embaixo de 1 ó pra ele ficar no mesmo formato vou passar em cima desse aqui ó e o outro e passar embaixo de 1 é como se eu tivesse voltando a trança pra trás ele como se eu tivesse embutindo ela ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó sair aqui e corto sair aqui desse lado é como se eu tivesse voltando a trança pra trás agora cortamos aqui na lateral né na lateral então então pessoal aqui está o nosso passador número 6 ele fica muito bonito aqui em cima eu gosto muito de fazer ele ó tá aqui o que a gente fez passou o brunidor pra vocês ó tanto que ele fica bonito ó então tá aqui o nosso passador número 6 espero que os amigos tenham gostado é pessoal gostou se inscreva no canal compartilha e deixa o seu like o passador que eu vi pessoal bem parecido com esse só que um jeito diferente de começar né se o vídeo que eu vi não tem uma imagem muito boa eu não conheço ele eu vou ver se eu consigo entender lá pra passar pra vocês também e até o próximo vídeo pessoal